Bora lá então né galera, hoje a gente vai começar um assunto que eu pessoalmente eu acho bem legal, a gente já vem utilizando né, esse outro pilar da orientação objeto, ele se chama polimorfismo, né, muitas formas, então é uma característica muito interessante, a gente já trabalhou com esse polimorfismo em métodos e aí a gente vai hoje descobrir como que funciona com a estrutura de classes, para que que serve né. Só para lembrar o polimorfismo, eu tô falando devagar para ninguém confundir com poliformismo, politransformismo, nem qualquer outro poli esquisito que possa ser inventado, é um polimorfos né, muitas formas, vamos ver aqui o que a gente já usou de polimorfismo né. A gente vem utilizando um polimorfismo já várias vezes no método toString né, quando a gente tem a utilização do mesmo método, então o método toString é o mesmo, só que a gente modifica a escrita dele, então a gente vem aqui ainda faz uma annotation né, arroba override, então eu tô fazendo uma sobre escrita do método né, então não estou modificando as características dele, esse método aqui public string toString, ele foi declarado dessa forma na classe object, se você for lá na classe object e consultar a documentação dela, você vai ver que ele foi declarado dessa forma, ele é um método público, ele devolve uma string e o nome dele é toString e ele não tem parâmetros de entrada, só que como que a gente vai implementar o método toString é uma coisa interessante, a gente vai utilizar e aí, por exemplo, por que que eu não poderia criar, por exemplo, o meu imprime? Imprime é uma tradução interessante do toString né, por que que eu não poderia criar um imprime? Bem, porque o imprime ele não é um método mágico já existente né, o toString ele tem uma característica, quando eu mando imprimir um objeto, esse objeto, só o objeto, sem mais nada, eu peguei lá, criei meu objeto e eu vou mandar imprimir meu objeto, quando eu mando imprimir esse meu objeto, esse meu objeto daí, ele vai ser transformado em string e a transformação em string ocorre automaticamente, ele vai procurar né, o Java lá por dentro do da caixa preta dele, ele vai procurar um método para converter para string, algo para string, toString, então esse nome toString é um nome que eu gosto de usar essa, essa, essa anotação, é um método mágico, é um nome mágico que existe, por quê? Porque ele tem uma funcionalidade estranha, todo mundo já vai conhecer um toString, string, mas o toString não vem para gente né, quando eu crio uma classe ele não existe, e aí a gente fala assim, é mas eu posso pegar e usar o toString por causa da herança implícita de object, sim, você pode, só que ele vai imprimir como é feito em um object né, ele vai imprimir lá o nome da classe, arroba o hash code dela convertido em hexadecimal, que muita gente fala que é um endereço de memória né, eu acho até legal quando falam assim, acho bacana, mas não é, é o hash code, que é a representação numérica, é um cálculo tipo um checksum do teu código né, da tua classe para verificar se ela tem alguma modificação, isso daí que é o tal do hash code, e aí esse cara daí, o toString, ele não pode simplesmente ser substituído pelo imprime, eu não posso chegar e criar um método imprime, faço o retorno da conversão em string do meu objeto, e vou rezar para que funcione, não, não é assim, isso daí é importante entender que não é dessa forma, existe uma forma dentro do Java, que ele entende que ele deve sim fazer a transformação do método, voltei para o certo, ele tem que fazer a transformação, através do método toString, ele vai transformar o objeto para uma string, é isso daí que ele faz, essa é a mágica por debaixo dos panos né, então é, eu me sinto Mr. M nesse exato momento né, revelando os segredos da mágica, é isso que acontece, isso é um polimorfismo, o toString, ele assume formas diferentes para cada uma das classes que implementa ele, então quem implementa um toString, ele pode criar a sua transformação para string, eu posso fazer uma transformação para string da forma que eu quiser, aqui o operário vai imprimir lá o valor de produção, a comissão, o empregado, ele vai utilizar, ele vai imprimir o nome da sessão, o salário base, imposto de renda e o salário dele, o fornecedor, ele vai imprimir o valor máximo, o valor devido e o saldo, a pessoa, ela vai imprimir o nome, a idade e altura, então, cada método toString, em cada classe implementada, tem o mesmo nome, ele tem a mesma funcionalidade, ele funciona do mesmo jeito para todas as classes, ele converte o objeto criado a partir dessa classe em string, mas ele tem uma implementação diferente em cada uma, então, essa implementação diferente é várias formas de ser implementado, esse método tem várias formas de ser implementado, na pessoa ele foi implementado dessa forma, no fornecedor ele foi implementado desta outra forma, no empregado dessa outra, no operário dessa outra e assim por diante, e aí, quando eu falo para você que isso daí são várias formas de implementar a mesma coisa, e isso é polimorfismo, várias formas, isso que a gente vai trabalhar hoje, então, a nossa ideia hoje é trabalhar justamente com a técnica do polimorfismo, mas não mais aplicadas somente em métodos, eu estou falando aqui porque a gente precisa entender que a gente já usava o polimorfismo, é que nem eu falo para todo mundo de LP, a gente já fazia de linguagem de programação, né, que é a disciplina anterior à programação orientada ao objeto, você já programava orientado ao objeto e você não sabia, ah, quando que você programava orientado ao objeto? quando você criava lá um objeto de leitura lá através da classe scanner, quando você criava um array, isso tudo daí já era orientação ao objeto, array gera objetos para você, quando você usava string, string não é uma classe primitiva, é uma classe referência, né, não é um tipo primitivo, é um tipo referência, é uma classe, né, e gera objetos, então, são coisas importantes da gente fazer o entendimento, a gente já utiliza muita coisa e a gente não percebe que a gente está utilizando essa técnica que a gente estava vendo, e aí é legal quando a gente começa a conversar sobre a tal técnica, a gente fala, ah, legal, já utilizei, então, é isso exatamente que está acontecendo aqui. Hoje eu vou contar uma historinha para vocês, quem me conhece já deve ter ouvido várias e várias vezes essa história, eu acho essa história muito bacana, mas ela contextualiza muito bem, e eu falo para vocês, eu já tive um passado aonde o Java, para mim, era desconhecido, ou pior, né, eu já tive um passado aonde o Java, ele tinha um local bem escuro lá dentro do meu coração, onde ele ficava, hoje eu tenho uma aceitação muito boa com ele, eu gosto da linguagem, eu aprendi a perder os pré-conceitos, né, pré-conceito é você ter um conceito pré-estabelecido sobre algo, e o grande problema dos pré-conceitos é quando você não tem base para não gostar de alguma coisa, eu não tinha base, e isso daí é importante de entender, né, não estou falando que você deva de amar essa linguagem, não estou falando que você deve de odiar, eu estou falando que você deve de estudar, entender e conhecer, para depois você tirar as suas próprias conclusões, né, isso daí que é o importante. Então, a grande sacada é assim, quando eu era, eu acho que eu tinha terminado o colégio técnico, então eu fiz técnico, né, ensino médio técnico, e aí eu entrei na faculdade, por um acaso, FATEC Guaratinguetá, no meu primeiro semestre eu fui trabalhar numa empresa de desenvolvimento, a qual cheguei até gerente depois, mas comecei como estagiário, obviamente, e aí nessa empresa, para começar nela, eu fui fazer uma entrevista, e aí eu fui fazer uma entrevista, eu lembro perfeitamente, eu conto como que era a casa, eu digo exatamente como que era cada ponto, né, Então, assim, eu explicava para todo mundo como que era a casa, a casa, ela tinha uma garagem que dava para colocar, eu acho que uns seis carros, era uma garagem grande, tinha um camaro estacionado, né, tinha um camaro estacionado, eu entrei na casa, era uma casa, essa software house, literalmente, era uma casa que, daquele padrão chique, bacana, aonde o piso de madeira, muito bonito, e aí eu entrei, tem uma sala, logo em seguida, com o seito aberto, sala de jantar, uma baita de uma mesa de madeira gigante, linda, e aí eu entrei, fiquei lá de pé na sala, aguardando, aí veio o dono da empresa, me convidou para sentar lá na mesa de jantar, e aí ele começou a fazer entrevista comigo, me entrevistou, perguntou quem eu era, o que eu fazia, o que eu comia, né, perguntou tudo da minha vida, expliquei, contei a minha história para ele, ele falou, legal, eu já pesquisei sobre você, eu falei, tá nóis, o cara já pesquisou sobre mim, foi lá no meu antigo estágio, saber da minha vida, ele fez um levantamento lá, para saber quem que era, com quem ele estava lidando, e aí legal, quando chegou lá, ele só estava confirmando para ver o que ele tinha levantado, não menti, graças a Deus, olha lá, deu tudo certo, e aí ele virou, legal, vamos fazer uma prova, eu olhei para o lado assim, pensei, na minha época, eu fui para lá para programar em Delphi, aí eu olhei para o lado, não vi computador em lugar nenhum, eu fiquei pensando, será que o cara vai me levar ali em algum lugar, para eu fazer um programa? Não, ele falou, só um minutinho, será que vai trazer um notebook, na época notebook, isso aí a gente está falando no ano de 2000, não era algo tão normal de se ter, disponibilizar para alguém fazer uma entrevista de emprego, ou melhor, de estágio, e aí beleza, de repente chega ele com um monte de papel, e caneta, e aí ele começou a escrever algumas coisas, aí ele parou, virou, toma, anota aí, eu falei, aí ele olhou, 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 anota aí, passou um exercício, passou outro, e ele ficou incomodado, olhando, 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 e no meio, no centro da mesa, e era uma mesa de jantar muito grande, tinha um cesto de frutas, de cera, e aí ele pegou aquele cesto de frutas, começou a olhar aquilo de lá, e deu uma risadinha, anota aí, implementa para mim um programa, para criar uma cesta de frutas, eu falei, eita porra, beleza, criar uma cesta de frutas, tá, beleza, eu falei, não, beleza não, eu quero saber, que frutas que você quer que tenha, aí ele deu uma risadinha assim, né, é, vamos lá, eu vou facilitar a tua vida, eu quero que tenha três frutas, aí pegou lá, maçã, pera, e uva, essas três frutas daí, eu quero que você monte um programa, para montar uma cesta de frutas, e possa colocar essas três frutas, eu falei, eita porra, ser fruta, é, mostrou a primeira coisa, a minha primeira falha, eu não conheci orientação objeto, porque se alguém conhece orientação objeto, não importa se é fruta, se é pessoa, se é animal, se é peça, não importa, você pergunta as características, e bola para frente, né, você constrói a classe que representa aquilo, meu primeiro ponto falho, eu não conhecia orientação objeto de verdade, mesmo trabalhando com uma linguagem orientada a objetos, que era o DELF, né, o antigo object Pascal, né, o Pascal orientado a objetos, eu não, não sabia que eu não sabia, eu achava que eu conhecia orientação objetos, e na verdade eu não conhecia, e aí eu falei, pô, não sei como implementar esse negócio, aí eu comecei a fazer um monte de perguntas para ele, tá, mas quantas frutas pode ter em uma cesta? Ah, você decide, e como que vai fazer isso aqui? Ah, você decide, ah, como vai fazer? É, você, eita, aí beleza, vou te dar um tempo, beleza? Tem mais alguma dúvida? Não, né? Aí levantou e saiu, e me deixou lá para fazer o problema. Aí eu pedi para ele mais folha, eu rascunhei algumas coisas, e eu montei um mega programa com matrizes, né, para poder colocar, eu tinha uma matriz para representar a quantidade de frutas que eu poderia ter, então era uma matriz de uva, uma matriz de perma, pô cara, eu inventei algumas coisas assim, a lógica, hoje eu falaria, é absurdamente louca, mas assim, funciona, funciona, a codificação foi bem feita? Foi, eu falo para você que foi, não é arrogância não, eu sei que foi, foi bem feito, tanto é que eu fui contratado por conta disso, porque ele poderia não me contratar, porque eu não sabia orientar essa bicheta, mas eu dei uma solução boa, fiz o negócio, montei, ficou bacana, eu achei bacana, mas aquilo de lá me incomodou, né, porque, puta merda, como que eu vou montar uma cesta de frutos, uma cesta de frutos e nada, aquele negócio ficou, durante muito tempo, sendo martirizado na minha cabeça, né, que eu não sabia fazer aquilo ali, e aí foi aonde eu comecei a estudar, perguntar coisas para solucionar, aí o entrevistador virou o meu chefe, o meu contratante, depois de um tempo virou meu amigo, a gente virou meu colega de trabalho, meu amigo, e aí eu comecei a perguntar muita coisa de programação, e o cara era muito inteligente, tinha várias certificações, manjava de muita coisa, e aí ele me passou várias dicas, ele falava o que eu deveria estudar, tudo, o que estava vindo lá pela frente, não sei o que, e uma das coisas que ele falou, que eu tinha que estudar orientação objeto, eu achava que era legal, e aí, há um tempo, algum tempo depois, nosso excelentíssimo diretor, estava começando na FATEC, como professor, e ele dava DELF, como linguagem de programação, e ele queria mudar para Java, e aí ele estava discutindo comigo, perguntando o que poderia, o que não poderia, a gente conversando, vendo o que seria implementado, como que seria feito, e ele montando uma apostila, exercícios, e aí eu falei, ah, mas Java, puta, Java é foda, Java é ruim, não sei o que, aí ele virava para mim e falava assim, ah, não fala isso, estuda primeiro a linguagem, depois você volta para conversar, e aí ele me deu um livro de Java, ó, pega esse livro e lê, eu tenho esse livro até hoje, está aqui na minha escrivaninha, e aí eu peguei esse livro, li, aprendi o que era uma classe, como que se montava, fiz todos os exercícios, a minha própria apostila, eu já fiz ela toda, então já resolvi ela toda, eu entendi programação montando ela, foi uma forma de estudar, e eu achei super legal, e aí o que aconteceu, eu descobri que primeiro, as frutas eu poderia criar classes, e aí muito legal, só que aí ficou um problema, uma lacuna de conhecimento que eu tinha, como que eu posso colocar objetos diferentes no mesmo lugar? Porque uva é uva, maçã é maçã, e pera é pera, são coisas distintas, uma classe não tem nada a ver com a outra, como que eu poderia juntar isso daí? E aí vem a solução para vocês, é o polimorfismo. Mas, para tanto, vamos fazer aí as nossas frutas, vamos começar a nossa brincadeira, vou criar a primeira fruta, maçã, e aí fala assim, legal, maçã, aí você vai criar maçã, você vai fazer alguma coisa assim, vai fazer algo desse tipo, vamos salvar esse cara daqui, vamos salvar esse cara daqui, vamos fazer maçã, então, esse cara agora aqui é maçã, se eu mudar o nome funcionará, né? Maçã, a gente vai criar então maçã, a gente vai criar também pera, criamos pera, vamos criar também uva, por exemplo, então, uva, criamos uva, uva, uva e uva, beleza, a gente tem aqui a uva, a gente tem aqui a pera, é só compilar para a gente ter o ponto class, e a gente tem também a nossa maçã, e aí assim, a gente tem algumas características que são incomuns entre todas essas frutas, elas são frutas, e por que eu não pego as características em comum e crio fruta? bom, vou fazer isso, arquivo salvar como, eu faria aqui um fruta, opa, compilar esse cara daqui, e a gente tem lá, vou ter que abrir aqui uva também, e agora eu posso pegar e falar assim, olha, maçã, ela é filha de frutas, então ela estende, ela é uma especialização de fruta, então legal, eu posso pegar isso daqui e fazer para maçã, eu posso fazer isso daqui para pera, então eu faço para pera também, e faço para uva, então todos eles, pera, uva e maçã, todos eles são fruta, legal, então funcionou, aqui eu não estou implementando nada, nenhuma característica, mas a gente já vai ver isso daqui, já fiz essa brincadeira aqui, todo mundo estende fruta, então eu tenho uma fruta, que ela pode ser pera, que ela pode ser maçã, e que ela pode ser uva, legal, vamos fazer um teste, eu quero testar essas classes aqui, funciona, vai funcionar assim, desse jeito, sim, desse jeito já funciona, não se preocupa, então vamos fazer esse cara aqui, então usa fruta, então vamos testar lá a nossa fruta, então vamos testar aqui a fruta, vamos começar a nossa brincadeira, então fruta, usa fruta, e a gente vai começar aqui, eu posso criar uma fruta, então vamos criar uma fruta, fruta, abacate, igual a new, fruta, posso fazer algo desse tipo daqui, e vai funcionar, então a gente tem aí essa possibilidade, então isso daqui funciona, se você compilar isso daqui, funciona, a gente pode criar aqui, maçã, tipo de maçã, não fala maçã pera para mim, por favor, fuge, fuge, maçã argentina também, senhor, argentina, não, é melhor não, pô, argentina, cara, não pode perder a piada, né, sei lá, maçã, fuge, tá bom, é maçã da turma da Mônica, então, pô, da turma da Mônica, essa é boa, se eu não estou enganado, é fuge, é, pera, aí pera, não sei, pera, só Deus sabe, só pera, sei lá, pera doce, já que ninguém falou nada, vai ser pera doce, ou vocês nem para saber, nome tipo de pera aí para mim, pelo amor de Deus, compilou, eu posso pegar uva, tem rubi, e não, eu não vou, né, nada com relação a, a linguagem, por favor, você vai ver que você cria, cara, então é legal, olha só, eu pude criar todos esses objetos, compila, o programa compila numa boa, sossegado, você mandar rodar, ele vai executar e finalizar, perfeito, está funcionando, então não tem problema, isso aqui funciona, e aí agora eu queria perguntar uma coisa para você, abacate é o que? Essa pergunta é boa, né, abacate é o que? Então, abacate, é o que? é uma fruta genérica? É uma fruta, exatamente, vamos ver, então, vamos testar para ver se abacate é uma fruta, eu acho que é importante, como que eu posso testar? Normalmente, um teste a gente faz com if, né, if alguma coisa, e se isso daqui for verdade, a gente vai imprimir aqui, ó, um system.alt.println, e eu vou imprimir aqui, ó, abacate é uma fruta, beleza? Só para indicar que o abacate é da classe fruta, né? E aí vem a brincadeira, o que eu coloco aqui no meu teste para fazer isso, né? Então, existe um operador que a gente já ouviu falar dele desde o segundo semestre, mas a gente não utilizou, então vamos utilizá-lo agora. Existe um operador chamado instance of, né, uma instância de. E aí, como que eu vou testar? Vamos verificar aqui, eu vou fazer os testes junto com vocês. Será que abacate é um instance of? E é assim tudo minúsculo e junto, né? É estranho porque você poderia pensar que era algo assim, mas não é assim, viu? É tudo minúsculo. Instance of? Fruta? Será que eu posso perguntar isso daqui? Compilei. Posso perguntar erro, não deu, né? Vamos executar. Na hora que eu executo, ele fala, abacate é uma fruta. Aí você fala, caraca, mano, abacate é uma fruta. Pô, que legal, abacate é uma fruta. Então, o objeto abacate é uma instância da classe fruta. Sim, o objeto abacate é uma instância da classe fruta. Perfeito, isso é verdade. Aí você fala, hum, entendi. Mas será que abacate é somente fruta? Será que abacate não é outra coisa? Vamos testar, né? Abacate é outra coisa? É uma pergunta boa, né? Aqui abacate é outra coisa. E agora, com o que eu posso testar aqui, né? Bem, eu falei hoje, já falei várias vezes, né? A gente tem uma herança implícita chamada object. A gente herda de object. Então, eu poderia, por exemplo, testar aqui object. Object é uma classe, é a classe primordial, né? Então, eu poderia testar se abacate é object. Então, abacate é um objeto. posso, compilei, né? Deu certo aqui a compilação. Rodei. abacate é um objeto. Abacate é uma fruta e abacate é um objeto. Abacate é uma fruta, abacate é um objeto. abacate é um objeto. Ah, interessante. Ou, então, vou testar, né? Já que a gente está brincando de fazer testes, eu quero saber se abacate é uma maçã. Então, abacate é uma maçã. E aqui eu vou testar com maçã. Vamos ver se isso daqui dá certo. Então, pela teoria, eu posso testar, né? Compila e... Ele compilou. Eu vou rodar. Não, ele não apareceu. Pô, então eu vou fazer assim, eu vou fazer aqui para ele imprimir. Não é também, né? Só para eu ver aqui, ó. Else. E aí eu vou fazer aqui um system para imprimir esse cara dizendo que abacate não é uma maçã. Olha lá agora para a gente ver. Compilando, rodando esse cara daqui. Abacate não é uma maçã. Ah, pô, beleza. top. Agora já animei, né? Eu quero, sei lá, eu vou fazer o importe aqui do scanner, né? Por exemplo, import java.util.scanner para ele lembrar, né? Saber quem que é scanner. E aí eu posso criar objetos do tipo scanner, né? Aí eu venho aqui e vou testar isso daqui. Eu venho e vou testar isso daqui com else mesmo que eu quero. agora eu quero testar se abacate é um scanner. Ele deve responder para mim que não é, né? Então, isso aqui ficou legal. Eu vou testar se ele é um scanner. Abacate é um scanner. Abacate não é um scanner. Ele deve, na teoria, aparecer aqui. Abacate não é um scanner. Aí você vai lá, felizão, compila e... Opa! Tipos incompatíveis. Fruta não pode ser convertida para scanner. E aí você fica assim, ixi, tem alguma coisa estranha aqui. Fruta não pode ser convertida para scanner? Não, não pode. Por que que não pode, né? Vamos entender como que a gente fez. A gente criou aqui fruta, né? Então, começa aqui fruta. Abaixo de fruta, a gente criou maçã, pera e uva. Foram as frutas que a gente criou. Então, a gente tem uma relação aqui. Maçã é filha de fruta, pera é filha de fruta, uva é filha de fruta. Só que fruta ainda tem mais alguém antes dela, né? Tem um object. Uva tem um object. Legal. Só que em algum momento tem um scanner aqui também, né? Que scanner também é filho de object de alguma forma. Não sei se direto ou indiretamente, mas ele é ligado aqui. De alguma forma ele vai implementar o object. Por que que eu sei disso? Porque se eu criar um objeto do tipo scanner, eu consigo fazer um toString dele. Eu consigo imprimir esse objeto. Logo, ele tem alguma herança que chegue até esse cara. Todas as classes têm, né? Todas as classes são filhas de object. E aí, o que que acontece? Olha só que maluco que é esse negócio daqui. Então, aqui eu vou colocar uma barrinha só para você entender, ó. Fruta é filha de objeto. Scanner Opa. Scanner é filho de objeto. Fruta tem como filho aqui a maçã. Então, maçã é. Pera também é. E uva também é. Então, aqui, quem é filho de quem, né? A gente tem essa relação daqui. Olha que interessante. Uma coisa muito importante que eu já falei para vocês, e eu acho que isso passa desapercebido às vezes. O filho conhece o pai. mas o pai não conhece seus filhos. Então, ele não sabe quem está abaixo dele. Ele sempre sabe quem está acima dele. Acima dele, ele conhece. Abaixo dele, ele não conhece. Ele não conhece. É um pai desnaturado. Sim, é assim. É pai desnaturado. Mas ele conhece quem é o pai dele. Então, eu consigo verificar se a maçã tem como pai a fruta. Então, tem como pai fruta. Então, quer dizer que fruta faz parte dele, né? Porque foi herdado, tem geneticamente toda a assinatura genética lá dentro, a nossa herança. E assim, eu também posso testar se maçã é objeto. porque está numa estrutura de ser maçã é o filho, fruta é o pai e o avô, por exemplo. Então, existe aí uma cadeia hierárquica, uma ligação, né? Na estrutura de árvore. Porém, não são somente os pais que são estranhos. Os filhos também são, porque os filhos não conhecem os seus irmãos. Então, os pais não conhecem seus filhos e não conhecem. Então, fruta não sabe quem herdou dela. Então, assim, não sei quem veio depois de mim. Como ela não sabe, maçã não conhece pera, maçã não conhece uva, mas eles estão na mesma linha, mas não se conhecem. Eles não conseguem, eles não sabem a existência um do outro. Imagina que isso daqui são de casamentos separados. cada um é de uma mãe diferente. Então, fruta saiu pelo mundão aí, tacando louco e fez filho em tudo quanto é lugar. Teve três filhos, maçã, pera e uva. Eles não se conhecem. Mas eu sei que maçã conhece fruta, sabe que fruta é pai dela. Pera também conhece fruta como pai. Uva também conhece fruta como pai. Através de fruta, uva sabe que seu avô é o objeto. ele conhece o objeto também. Mas, uva não sabe que tem um tio chamado scanner. Então, se você olhar na estrutura de árvore, eu consigo subir, mas eu nunca consigo descer nela novamente. Então, por que que maçã não conhece pera? Porque ele sobe para fruta, mas ele não sabe descer. Ele só sabe subir. Então, maçã conhece fruta. Pode descer? Não. Então, ele só pode conhecer o objeto. pera. Conhece maçã? Não. Porque para conhecer a maçã, a fruta, ele teria que conhecer fruta, subir para a fruta e depois descer. E por que que não pode descer? Porque um pai não conhece seus filhos. Uma classe não conhece suas subclasses. Ela não tem esse conhecimento. Somente a subclasse conhece a superclasse. Então, isso daí é importante. Dessa forma, a gente tem essa estrutura malucona aqui que funciona. e funciona muito bem. E aí, olha só que legal. Se você for olhar aqui, então, quando eu falo que abacate, eu pergunto se abacate é uma instância de scanner, dá erro dizendo que não pode ser convertido? Sim, não pode ser convertido. Porque, olha só, eu estou pegando aqui, abacate é uma fruta. Ele vai para object. Ele pode descer? Não, ele não pode descer. já que ele não pode descer, ele não vai conhecer, porque o object não conhece quem implementou ele. Então, fruta sabe que é um filho, que o pai dele é o object. Mas o object desconhece todos os filhos dele, então ele não sabe que scanner é filho dele, então não pode descer. Isso daí não permite. Então, por conta disso, fruta não pode chegar até scanner. Ele não consegue. Então, quando eu faço isso daqui, dá erro. mas o engraçado é que quando eu testei aqui se abacate é uma maçã, ele não deu erro. É, não dá erro mesmo. É engraçado. Por quê? Porque está no mesmo galho da árvore. Então, olha só aqui, maçã, fruta, o abacate está aqui como uma fruta. Eu estou perguntando se fruta é uma maçã. Ele tem como ser convertido. Então, dá para fazer conversão de um tipo para o outro, porque eles têm uma ligação. então, é possível essa conversão. Mas fruta não é uma maçã. Fruta é uma fruta e fruta é um objeto. Então, ele só consegue ir para cima, mas ele não dá erro aqui. Aqui, ele dá erro porque ele está em outro galho da árvore. Então, ele não consegue chegar até esse cara. E isso daí são coisas interessantes. Então, isso daqui eu não consigo testar. Vou deixar comentado aqui, só para saber que isso daqui não dá para ser testado. não dá para testar assim. E a gente já viu a explicação do porquê. Só para lembrar. Mas, por exemplo, e se eu quisesse testar verificando se uma maçã fuji fuji não sei é é uma instância 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 of maçã. Se eu fizer isso daqui eu vou imprimir aqui fuji é maçã. Se eu fizer isso daqui compilando ele compila e funciona. e eu posso testar se esse cara daqui se ele é uma fruta. Então, eu posso testar se é uma fruta. Compilando testei se era uma fruta. Posso testar para verificar se é um object. E olha lá. Maravilha. Eu não posso testar se fuji é um scanner. Por que que eu não posso testar? Porque eu posso subir na estrutura e ele talvez enxergue aqui e pode converter por exemplo para um primo para um irmão. Mas ele não consegue ir lá para o tio. Ele não consegue para o outro lado. Vamos tentar testar para verificar se fuji pode ser pera, né? E aí vamos tentar compilar novamente o nosso programa. Não dá. Ele não permitiu. E aí fala assim nossa que maluco, né? Fuji não pode ser testado como pera? Não, não pode. E aí por que que não pode? Olha lá. Porque eles estão na mesma linha de estrutura, né? Eles não conseguem se entender dessa forma. Mas você falou que fruta podia ser testado para maçã. Sim, ele pode ser testado para maçã. Se pera fosse uma espécie de maçã tivesse aqui para baixo aí daria certo. Aí ele conseguiria. Mas como não é isso daqui não é possível. E aí beleza. Olha lá. Compila esse cara roda esse cara e você vai ter lá fuji é maçã é fruta e é um objeto. Fuji é maçã é fruta e objeto. Sim, é. É verdade. E aí você deve estar falando assim nossa, mas por que que você está falando essas coisas todas complicadas, né? Porque essa é a base do polimorfismo. A gente tem que entender que uma coisa faz parte de outra. Que uma coisa é outra, né? Então um objeto ele pode ser de outro tipo. Então maçã é uma fruta além de maçã. Maçã é uma fruta maçã também é um objeto. Então maçã é maçã maçã é fruta maçã é objeto. Tá. Pera pera é pera pera é fruta pera é objeto. Scanner 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 é objeto. E fruta fruta é fruta e fruta também é objeto. Aí você fala assim tá entendi esse esquema daí. mas e até agora? Eu não falei do tar do polimorfismo, né? É, não falei realmente. Vou falar agora e isso aí que é o importante. Bom a gente pode imaginar assim pra que eu possa criar a minha cesta de frutas eu tenho que guardar nela ser capaz de guardar dentro dela algo que é incomum entre todas as minhas frutas qual que é o tipo que seria em comum entre todas as minhas frutas? Bem a classe fruta porque se eu testar pera pera é fruta se eu testar maçã maçã é fruta se eu testar uva uva é fruta sim eu posso mas e se eu quisesse fazer mais genérico fazendo por exemplo um object eu poderia fazer então uma cesta de frutas object pra ir armazenando isso? sim eu poderia por quê? porque maçã é object pera é object e fruta e uva também é object então é possível fazer isso então a gente poderia fazer algo assim né então sei lá na próxima aula a gente debulha melhor isso aqui mas eu vou dar o exemplo agora aceitem com o coração aberto object em forma de array cesta igual a new object de 10 posições então eu vou conseguir colocar 10 frutas aqui dentro e aí eu venho e falo assim cesta na posição 0 é igual aí agora eu vou instanciar a gente já viu esse esquema daqui né aqui eu estou criando um array então esse array ele tem 10 posições de objetos de object só que ele não foi instanciado então eu poderia vir lá na primeira posição e falar assim cesta na posição 0 igual a new object chama o construtor de object aí você fala ah isso daí eu lembro legal bacana show é verdade isso aí dá pra fazer o top vamos fazer aqui uma importação né importei o arrays e aqui eu quero imprimir então system.out.println e eu quero imprimir aqui arrays.string e aí eu vou passar aqui a minha cesta quero imprimir desse jeito pra gente ver o que acontece compilou rodou e olha aqui que bonitinho né vamos ampliar esse cara daqui pra gente ver ó javaleng object e aí tem o hash code dele no nove vezes beleza e se e se eu vier aqui e falar assim cesta na posição um recebe new sei lá e se eu colocasse fruta ok fruta compilo ele compila eu rodo ele roda e ele criou alguma coisa fruta aqui ó olha lá que legal fruta e se vou criar uma maçã peraí né já que eu tô fazendo pra maçã vou colocar aqui uva pera posição 3 posição 4 e vamos ver compilou rodou e olha lá que legal ele foi ele realmente conseguiu imprimir aqui ó javaleng object fruta maçã pera e uva ele conseguiu puxa vida ele conseguiu imprimir ele tá imprimindo porque a gente tá usando o object é o toString padrão né lá da classe object né então tá imprimindo nome da classe arroba o hashcode em forma hexadecimal então beleza tá funcionando bom então já posso criar minha cesta né é mas olha só o que você pode fazer também né aqui na posição 5 por exemplo você poderia fazer assim new scanner e a gente faz aqui um system.in né eu posso criar um scanner naquela posição posso compila ó lá funciona e eu posso rodar e olha lá que doido que o negócio ficou meu ele foi imprimiu e aí aqui ele imprimiu ó o sexto objeto que tá na posição de índice 5 né ficou lá um java útil scanner e aí o scanner tem toda a conversão dele né aqui para string que é realmente esse negócio grandão que a gente já fez algumas vezes e aí eu posso colocar qualquer coisa dentro desse array posso pior que eu posso então sei lá quer dizer que eu poderia colocar um outro array aqui dentro poderia vou criar aqui um array de outra coisa então int por exemplo int números e aí eu vou colocar aqui direto e aí eu posso chegar aqui e falar que sexta na posição 6 é igual a números será que ele deixa eu fazer isso daqui deixa é um array de array é uma matriz né a gente já viu como que é esse esquema né aí eu rodo e aí olha só que louco aqui cara olha só ele coloca aqui ó um e alguma coisa um iterable né um iterador ele monta isso daqui é o polimorfismo a gente está utilizando uma única estrutura então a gente está utilizando aqui a nossa cesta para guardar um object uma fruta uma maçã uma pera uma uva um scanner um array ele tem várias formas possíveis por quê porque lembra que quando eu falei para vocês e aí a gente já conversou hoje antes da aula que array é objeto isso aqui então é um objeto então ele pode ser jogado aqui nessa posição isso daqui instancia um objeto do tipo scanner isso instancia um objeto do tipo uva do tipo pera do tipo maçã do tipo fruta do tipo object o que que todos esses caras tem em comum todos eles são filhos de object então por conta disso eu posso fazer essa bagunça bem maluca aqui e aí por exemplo eu poderia fazer algo desse tipo aqui também criar um frutas abre e fecha cesta 2 igual a new frutas fruta né opa é fruta a classe não frutas né de 10 posições por exemplo vou poder colocar 10 frutas na minha cesta e aí eu venho aqui ó cesta 2 igual a new maçã posso? posso? bem opa aqui colocar a referência né posso fazer isso? posso posso pegar vim falar isso daqui para pera para uva olha só que legal eu acho se eu soubesse isso naquela época da entrevista o cara tinha me chamado logo de cara falar vem cá que você manja né porque foi a pergunta que ele fez ele queria saber se eu manjava disso daqui e eu estou trabalhando com polimorfismo eu consigo lidar com isso aqui nossa teria sido tão fácil putz por que eu tão grande cara eu acho que eu escrevi umas três folhas ao máximo naquele exercício meu e olha só como que é fácil montar isso daqui hoje só que isso aqui ainda dá para fazer algo assim né eu posso vir aqui e colocar um fruta posso pior que eu posso por quê? porque o array é de fruta então eu posso colocar uma fruta eu posso colocar um object né aqui será que eu posso colocar um object aqui na posição 4 então olha lá que legal na hora que eu compilo ele vai dar um grito aqui opa tipos incompatíveis object não pode ser convertido para fruta não pode mas fruta pode ser convertido então fruta conhece object mas object não conhece fruta então essa conversão não pode então isso daqui não pode ser implementado mas isso daqui por exemplo a gente criou aqui quais são os nomes mesmo abacate eu posso colocar um abacate aqui um abacate posso fazer referência a um objeto já existente posso aqui eu posso colocar por exemplo o outro foi a maçã foi fuji né fuji aqui na posição 5 posso posso colocar aqui é a pera foi doce né na posição 6 eu no caso do abacate o senhor não colocou o nil ou eu que estou colocando errado desculpa perdão o nil não era para estar nos outros é mardito ctrl c ctrl v desculpa desculpa não era para ter nil não e o último é rubi aí ó compilei esse cara aqui ele compilou que foi uma beleza funcionou só para não ficar uma linha muito grande eu vou comentar esse cara daqui né opa vou comentar esse cara aqui vou imprimir a cesta dois senão vai ter muita coisa na saída e pode confundir a visão de vocês aí né então só para ficar aqui vou mandar imprimir a cesta dois compilou rodou olha só que legal ó agora só a cesta dois né tem uma maçã uma pera uma uva uma fruta outra fruta outra maçã outra pera outra uva não foi colocado nada não foi colocado nada exato a gente deixou dois espaços ainda serem preenchidos né porque a gente foi até o sete iria até a posição nove dez elementos né até o índice nove então a gente preencheu aqui um dois três quatro cinco seis sete oito faltam dois perfeito a gente pode fazer uma instanciação anônima ou seja sem criar um objeto ou a gente pode criar um objeto e atrelar ele o que que acontece quando a gente faz esse atrelar aqui se eu modifico o objeto eu modifico essa referência se eu modifico essa referência eu modifico o objeto então tem essa característica eles ficam ligados né eles ficam vinculados então os quatro primeiros criam instâncias novas anônimas e os quatro últimos ficam ligados aos objetos que a gente criou lá em cima na próxima aula a gente testa colocar lá um atributo nome e alguma outra característica né e a gente vê se a gente modificar um aqui o que que acontece no outro e a gente trabalha em cima disso mas olha só eu consigo guardar coisas diferentes no mesmo lugar e isso tudo graça a técnica do tal do polimorfismo é isso daí galera a gente viu um pouquinho na aula que vem a gente continua brincando com essa coisa interessante que é o polimorfismo e vendo como que a gente pode né usar trabalhar e fazer e o que que isso aqui vai gerar de coisa interessante pra gente é o que eu acho é o que eu acho